O bairro da Vars e a Avenida Cidade de Lisboa seguem com as obras de drenagem e os governantes realizaram uma visita no terreno para constatarem como andam as construções. É uma parte da cidade que precisa de facto ser melhor estruturada, daí também a colaboração do governo no seu financiamento, nós estamos a falar de uma empreitada de 60 mil contos em que o governo entra com cerca de 40 mil contos e ainda é necessário dar continuidade em novas fases até a beira-mar para que possamos resolver de vez este problema de drenagem no centro da cidade. O ministro da Agricultura e Ambiente destaca a importância destas obras, mostrando ainda que Vars e é considerada uma das zonas de risco e com principais focos de mosquitos. Trata-se de uma obra bastante estruturante para a cidade, nós estamos a falar do centro da cidade onde os aquifros estão praticamente à superfície e gera muita água nos canais de drenagem que, por sua vez, produz mosquitos e aumenta os riscos de doenças transmitidas pelos mosquitos. Por sua vez, o presidente da Câmara Municipal da Praia disse que o trabalho da drenagem de água visa contribuir para a melhoria da saúde pública. É um trabalho que tem um impacto na saúde pública, na saúde pública, estamos a falar da malária, não estamos a falar só da praia, estamos a falar de Cabo Verde, portanto aí é lógico do governo financiar este projeto porque nós sabemos que ninguém quer, portanto que o nosso país seja visto pelo lado negativo, pela doença da malária, portanto que prejudica sobretudo o turismo e nós dependemos do turismo para poder desenvolver esse nosso pequeno país. Com relação ao projeto da criação de uma ponte na capital, avaliado em cerca de 9 mil contos, o autarca afiançou que o orçamento vai ser visto e que durante o período da realização das obras, o trânsito vai estar parcialmente interrompido.